Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de Javascript, sem demora, vamos continuar o procedimento de criação e validação do token, no login, bora lá. Então pessoal, vamos lá, vamos lá. Estamos aqui com o procedimento de criação do token. Tá, como que a gente pode fazer? Aqui ó, vamos transformar isso aqui, vamos criar aqui ó, uma constante aqui ó, vamos chamar de const t1, tá? E aqui a gente vai fazer a criação do token. Para criar o token, nós vamos usar, obviamente, o math.random, ok? Só que nós vamos converter em string aqui ó, toString16, que vai gerar para a gente um valor hexadecimal e vamos usar aqui o substring2 para a gente eliminar os caracteres iniciais, ok? Que o random gera valor entre 0 e 1, né? Então nós vamos eliminar a primeira casa e o ponto ali com o substring2. Então aqui a gente gerou um valor de 16 tamanhos, 16 caracteres, né? hexadecimal com 16 caracteres. Se a gente fizer aqui ó, um const, um const não, um console, console.log em t1, vamos ver que sem executar o insert, tá? A gente vai ver que vai ser gerado aqui na saída do console, ó. Quando a gente fizer o log, aqui ó, atualiza. Vamos fazer o log, 1, 2, 3, log em, vamos lá no nosso console, ele deu aqui no nosso token, tá vendo? Tá aqui o nosso token, beleza. Só que eu quero um token maior, ou seja, eu vou repetir este procedimento. Então aqui ó, já sei que ele gerou um token, né? Então eu vou fazer aqui ó, t1, t2, t3, t4. Por exemplo, t1, t2, t3, t4. Todos os mesmos procedimentos aqui. E token eu vou falar aqui que eu quero t1 mais t2 mais t3 mais t4. Aqui vai ser o nosso token. Show? Então eu criei um token ali, bem aleatório ali, bem grandão ali, e dificilmente ele vai se repetir, certo? Agora nós vamos criar a validade. Como é que vai ser a validade? Nós vamos validar aqui em 5 minutos. Ou seja, nós vamos criar um timestamp de agora, desse exato momento, tá? E somar mais 5 minutos dele. Ou seja, ele vai ser um token pra dar agora mais 5 minutos, ok? E essa vai ser a validade. Como que a gente cria esse timestamp? Então aqui ó, const. Vou chamar de ts, beleza? Tst timestamp. Eu simplesmente vou pedir aqui ó, um new date. E aí eu posso usar o get time. Get time. Eu crio o timestamp de agora. Então se a gente der aqui um console.log em ts, nós vamos imprimir o timestamp de agora aqui no console. Vamos ver. Vamos ver se isso é uma verdade. Então executando aqui o log mais uma vez, ó. Um, dois, três. Log aqui no console. Agora gerou o timestamp de agora. Se a gente pegar esse timestamp convertendo uma data, nós vamos pegar a data de agora. Vamos fazer isso aqui? Pra conferir, vamos conferir aqui ó. Só pra ver se tá certinho todo esse procedimento. Então eu tenho já o timestamp. Então eu vou criar aqui ó. Const é ano. Const ano. Const mês. Const dia. Const hora. Hora. Const minuto. Const segundo. Legal? Vamos pegar tudo isso aqui agora do nosso timestamp. Então const data aqui ó. O data pra pegar com aquele timestamp, nós vamos falar aqui ó. Um new date. Passando o timestamp que a gente criou. Ts. Certo? Então do data pra pegar o ano, eu vou dar um data. Get. Get year. Get full year. Ok. Data. Get month. Get month. Pegando o mês. Data. Get date. Data. Get hour. Hours. Data. Data. Minutes. Farta não, né? Data. Get. Minutes. Só pra gente ver se tá tudo ok. Data. Get. Seconds. Então já temos tudo ali. Podemos imprimir tudo aqui no console.log. Aqui ó. Vamos pegar aqui ó. Dia. Dia. Primeira data que é certinho ó. Barra. Mês. Barra. Ano. Ano. É... Trocinho. hora. Minuto. Minuto. E... Segundo. 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 Ok? Então... É... Eu vou... Vou gerar isso aqui. Rodar aí no console.log. Ele tem que dar exatamente a data de agora. Vocês vão ver exatamente a data que eu estou gravando este vídeo. Vamos lá. Aqui. Um, dois, três. Log. Vamos lá. Aqui ó. Ah... Opa. Deu aqui em... Timestamp de novo. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Eu acho que eu no... No... No dei o deploy, né? É. Não dei o deploy. Deploy. Beleza. Aqui. Um, dois, três. Login. Vamos lá. Aqui ó. 19 de setembro de 2023. Às 19 horas. 11 minutos. E zero. Porque pegou com um dígito só, né? Mas tem mais alguns segundinhos ali. Legal. Beleza? Entenderam aí? Transformando este timestamp na data. E vimos que é exatamente a data de agora. Só que eu quero pegar este timestamp, pessoal. E validar ele. É... Acrescentar 5 minutos nele. Beleza? Eu quero acrescentar 5 minutos nele. O que é que nós vamos fazer? No timestamp aqui, ó. Nós vamos somar. A cada segundo é mil. Beleza? A cada segundo é mil. Isso. A cada minuto é 60 mil. Que é mil vezes 60. E se eu quiser 5 minutos, eu multiplico isso aqui por 5. Vamos ver se eu vou executar. Vou retornar aqui com uma data com 5 minutos de diferença. Pode ser que não dê exatamente 5 minutos. Mas olha aqui, ó. 5 minutos. É porque agora já não é 11. É 12 aqui. Então, eu acrescentei 5 minutos. Veio aqui o 17. Show? Beleza? Ok. Então, a gente já fez o nosso timestamp. Nosso timestamp aqui. Com a hora atual colocando mais 5 minutos. E essa é a data de validade do nosso timestamp. Isso tudo aqui foi só para a gente testar. Eu vou comentar. Ok. E isso aqui vai ser a validade aqui, ó. Do nosso token. Então, eu vou passar para a validade o TS. Que já está acrescido aqui dos 5 minutos. Tirar aqui, ó. O comentário. E agora, no login, ele tem que efetuar o login. Tá? Criar o timestamp. Criar a validade. Criar o token com todas as informações. Aqui, ó. Login. Vamos lá na tabela. E verificar se agora existe aqui, ó. O token. Legal. O ID. Quem fez. De quem quer. Qual pessoa que fez esse log. Aqui, ó. O token gerado aqui. Tá vendo? E o timestamp que a gente criou. Lembrando que é desse momento validado com mais 5 minutos para frente. Então, o token vai ser válido até este timestamp aqui. Quando eu for fazer verificação, eu simplesmente vou pegar o timestamp atual e verificar se ele é menor do que esse timestamp. Se for, esse token ainda está válido. Se não, tá? Se não, tá? Eu não permito a entrada do usuário. Show? Legal? Bacana, né? Isso aqui na proposta é de verificação. Tá? Verificação. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, por aqui está ok. Agora eu tenho que fazer o retorno para quem executou. Tá? Eu tenho que retornar aqui, ó. Retornar o token. Né? Retornar o token. E retornar também o retorno. Dá o retorno aqui porque eu verifico o retorno pelo valor do retorno. Olha só no nosso código aqui, ó. O valor do retorno, se for igual a 200, tá ok. Eu direciono aqui para a página main. Tá vendo? Então, essa é a nossa verificação. O que é o retorno? O que eu obtenho no login aqui, ó? Vamos ver através desse debug aqui, que está um complete MSG. Vamos lá. Vamos fazer o login aqui. Ele vai gerar outro token, não tem problema. Tá? Eu obtenho aqui, ó. Vamos ver o que ele manda lá para quem consumiu a API. Vai ter um payload com esses campos aqui, ó. Inserted ID. Tá vendo? É... Isso aqui. E eu tenho que mandar essas informações aqui agora. Certo? Para o payload. Show? Então, vamos lá. Payload. Aqui, ó. Vamos pegar uma nova função aqui. Chegar isso aqui para cá. Pegar um novo bloco de função. Que eu tenho que falar para ele aqui também o retorno 200. Então, msg.payload. Ponto retorno igual a 200. Legal? Isso aqui. Vamos verificar se esse retorno 200 chega até aqui, ó. Vamos ver. Se ele veio aqui no payload. Tá vendo? Esse, talvez, vai ser um problema. Tá? Por quê? Porque ele agora não chega lá. Tá vendo? Ele não veio aqui para o payload, ó. Ah, não. Peraí. Peraí. Não veio. Porque foi esse aqui, né? Ah, chegou. Ah, não. Não sei. Ah, chegou. Retorno 200. Eu estava pegando o payload errado. Retorno 200. Legal. E tem que retornar também o... É... O token. Beleza? Então, o token está aqui. Nós vamos colocar aqui no msg.token. Então, msg.token. Token recebe TS. Tá? Então, coloquei o token aqui no msg. E aqui, para retornar, eu vou resgatar ele aqui, ó. O msg.payload.token. Resgatando de msg.token. Vamos ver se agora, além do retorno 200, eu consigo também retornar o token. Aqui, ó. Login. Vamos lá. O último aqui, ó. Payload. Tá aqui, ó. O token. Tá? Na verdade, eu estou só com o token pequenininho. Não sei. Deixa eu ver aqui. É... Só veio um token pequenininho ali. Temos que ver se é esse mesmo. Tá? Mas tá aqui o retorno e o token já indo aqui para quem fez o consumo da API. Deixa eu ver aqui, ó. É... Ah, não. Porque eu peguei o... O token, eu peguei o TS, né? A validade. Na verdade, é esse token. É esse token. Show! Agora vai dar tudo certinho. Nosso retorno aqui já está ok. Tá? Tá? Ele já faz o retorno 200 aqui. O retorno 200 é a partir daqui, né? Retorno 200. Show de bola. Bom, agora eu tenho que fazer a modificação no código. Porque para pegar essas informações aqui, ó. Essas informações do log aqui, eu tenho que fazer a readaptação do nosso código. Tá vendo que ele não está redirecionando. Eu tenho que pegar esse retorno e esse token aqui agora. Legal? Show de bola? O token ainda não veio, né? Ah, não. Porque está no payload, né? É... O token aqui ainda não veio. Tá? Mudei ele aqui, ó. Deixa eu ver. Ah! Errei aqui de novo, gente. Aqui é TS mesmo, ó. TTS. Aqui que é o SToken. Então, não vai errar. Beleza. Beleza. Então, agora na próxima aula, a gente vai fazer o ajuste no nosso código para pegar o token e fazer o redirecionamento. Espero lá. Um forte abraço. E tchau, tchau. Tchau, tchau.